Aí, eu quero fazer uma pergunta de, por exemplo, a gente está falando, quando vocês começam a falar de contrato, automaticamente a pessoa já pensa no adulto, sei lá, o cara já tem lá seus quase 30, ou sei lá, 20, mas eu quero falar dos menores de idade, né? Tipo, 16 anos acontece, né? Tipo, 16, 17, que já joga adulto, não sei o que. A partir de 16 que pode ter contrato? Sim, o contrato de trabalho é a partir de 16 anos. Bom, aí a minha pergunta, o que que, porque são os pais, né? O que que os pais têm que prestar atenção? É óbvio que pegou o contrato, entrega na mão de um advogado especializado, não é qualquer advogado. Tipo, tudo bem, é qualquer advogado? Estou fazendo uma pergunta, eu sei que tem criminal, eu sei que tem trabalhista, mas assim, o ideal seria uma pessoa especializada em direito esportivo, correto? Exatamente. Esse é um momento muito delicado, Gabi. Um momento muito delicado, porque é o momento que aquele jovem atleta, ele está sendo apresentado para a modalidade, ele está na transição do que é uma brincadeira no clube com os amigos para uma profissão. Então, a partir dos 14 anos, ele já pode assinar um contrato de formação. Você tinha no Pinheiros? Não. Imagina, é nos 90. Oh, desculpa, desculpa. Quando nós chegamos aqui, era tudo mato. Aliás, na verdade, a lei Pelé é de 98, então essa legislação que a gente trata, o Gui chegou, acho que um pouquinho antes. Só um pouquinho. Um pouquinho mesmo. É, podemos falar sobre a lei Pelé, o que é. Mas, então assim, a partir dos 14 anos, o atleta pode assinar um contrato de formação, e o contrato de formação, ele tem as multas previstas na lei, são muito altas. Então, quando um atleta vai assinar um contrato de formação, ele precisa ter a consciência, no mínimo, do que aquilo significa, e das amarras que aquilo traz para a carreira dele. A partir dos 16 anos, ele pode assinar um contrato de trabalho, que se chama Contrato Especial de Trabalho Desportivo. E nesse meio tempo, muito provavelmente, se ele está sendo procurado para assinar um contrato de formação, um contrato de trabalho, provavelmente ele já foi procurado por algum agente interessado em dirigir a carreira desse atleta. A gente vai falar sobre o agente já, já. Eu estou tentando passar um pouquinho para frente esse assunto. Que negócio. Mas aí, é uma questão, tipo, e escola? Como é que é? Ele tem que ir para a escola? Fazendo perguntas. Não, está certo. Tipo, assina o contrato. O time tem que ter a responsabilidade que ele vá para a escola ou não? Tipo, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Tem, sim. Aliás, a pergunta, de novo, é excelente, porque a gente tem que saber que quando os atletas têm 14, 15, 16 anos, são adolescentes que podem ou não se tornar atletas profissionais. Mas, tornando-se ou não atletas profissionais, a carreira vai acabar, eles vão voltar para o mundo fora do esporte. Então, estudar, ter, enfim, pelo menos o ensino ali, até o terceiro, agora mudou de nome, né? O terceiro colegial, o terceiro ano. Eles precisam buscar esse estudo e o clube, sim. Especialmente no contrato de formação, é obrigado pela lei a harmonizar o tempo de treinamento com o tempo de escola e exigir frequência. Então, o clube é obrigado a fazer isso. E se o clube contrata um jogador e ele não permite que o jogador estude ou não cobre, certamente as autoridades públicas vão cobrar esse clube e com toda razão. Entendi. Aí, por exemplo, você joga... Então, quem é juvenil, está num clube, não precisa ter contrato. Ou precisa? Não precisa. Eu acho que a necessidade ou não, aí depende, né? O ideal, eu acho que é ter. Principalmente para a proteção do atleta e para a proteção do clube também. O pessoal acha que é certo para a proteção do atleta, mas o clube, isso é uma coisa... Nossa, é verdade. Eu, como clube, eu fiz da hora. E isso é uma coisa que a gente discutia tanto nas nossas conversas. Não, além da proteção jurídica, legal, que o clube precisa ter, né? Como negócio, o jogador é um ativo do clube. Ainda mais esses contratos de formação que o Felipe falou. Tá, tudo bem, vamos falar do basquete. Vamos supor, você forma um jogador e ele vai para a NBA. Poxa, a NBA tem lá valores determinados que eles podem pagar por uma rescisão de contrato. Cara, é uma maneira de você financiar as novas gerações esse contrato de formação. Ou seja, muitos clubes deixam dinheiro na mesa pelo simples fato... Às vezes tem um contrato, mas não tem um contrato de formação. Que vai, que a legislação brasileira permite que você tenha essa compensação financeira quando você forma um jogador. Quer dizer, é, para mim, beira burrice. O clube não se proteger através de um contrato. Qual a besteira que eu falei aqui? Pelo amor de Deus, me fala que eu fico doido com esse assunto. Eu fico doido. Não, você está perfeito. A sua colocação é perfeita. A gente acaba, até pela minha atividade, você ter sido atleta, a gente acaba falando muito sobre a ótica do atleta. Mas os clubes também têm uma proteção que vem da celebração desses contratos. Ou, em outras palavras, se o clube assina o contrato, ele também se dá bem nisso. E das questões, até, disso que você falou, de ter algum controle sobre o jogador. Aliás, eles conseguem ter muito controle quando eles assinam o contrato. Mas, além da questão financeira de alguma receita que pode chegar por esse atleta, também do dia a dia, dos outros clubes, do jogador, de investir no jogador, o jogador trocar de clube. E mais, você faz um orçamento para uma temporada. E você coloca ali que você vai gastar um milhão. Vou dar um exemplo. E aí, esse um milhão não conta com o 13º, férias, fundo de garantia, NSS, que são os direitos do contrato de trabalho. O que acontece? Daqui a pouco isso vira uma reclamação trabalhista, por exemplo. Aquele um milhão vira três milhões. Então, como que você consegue conceber um negócio, fazer um planejamento de um negócio, porque clube é negócio. Alguém tem dúvida? Exato. Como alguém pode conceber um planejamento de um negócio sem essas questões jurídicas envolvidas? Digo, mas, poxa, não está certo isso? Sou contra a legislação desportiva, trabalhista? Tudo bem. Então, isso é uma questão que vai se discutir lá em Brasília, no Congresso Nacional. Mas o sistema que a gente tem de lei e de jurisprudência, ou seja, as decisões dos nossos tribunais, elas impactam de como você vai estruturar o seu negócio. E você precisa considerar isso na hora de fazer planilha de custo. E um outro ponto ainda que eu acho muito interessante é que você pega, não só no basquete, mas no feminino, masculino, mas em todas as modalidades, você tem alguns clubes que fazem tudo direitinho, que pagam como a lei manda, e você tem nessa mesma competição um clube que não faz nada direito. Então, no imediatismo, esse clube que gasta menos porque ele não paga, digamos, os reflexos, o décimo terceiro, as férias e esses outros custos, ele acaba contratando o jogador por um salário aparentemente maior, e isso acaba desequilibrando a própria competição, a competitividade desse campeonato. Então, o que eu fico pensando ainda é que como um clube que disputa uma competição e faz tudo certo admite que um outro que faça errado participe da mesma competição. Essa era a minha revolta, essa era a minha revolta, você chegou no ponto que eu queria. Mas antes... Não, espera aí, antes do half time aí, espera aí que eu só vou fazer uma observação aqui, porque eu ficava doido com isso, e aí os clubes que fazem tudo direito, eles ficavam, ah, não, tá bom, porque senão vai acabar o outro... Não! Não! Não vai acabar o quê? Senão, o clube que faz tudo direito, ele ficava, senta na mesa com o cara que não faz direito, e o cara, não, mas olha só, se eu não fizer assim, o meu clube acaba. Então acaba! O meu time acaba, então acaba, pra não fazer direito, porque senão é uma desvantagem muito grande. Porque ele fica nivelando por baixo, não pode, cara, tem que nivelar por cima. Não, e aí o cara que faz direito, ele é prejudicado. Exato, então, nivelando por baixo, é isso que eu tô falando. Sabe, e eu ficava... Gente, vocês não vão falar nada, não!